O Ideapad S145 é um dos notebooks com Windows mais baratos que encontramos nas lojas de varejo. Com um preço que varia de R$ 1.150 a R$ 1.600, o aparelho busca ser simples, rápido e funcional. Será que vale a pena? Se você gostar do aparelho, compre pela nossa loja. Por lá você tem entrega rápida para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes, porque sabemos que não está fácil para ninguém. Pelo link na descrição, você tem desconto especial, não perca. Para começar, é preciso deixar claro que estamos falando do modelo com processador N400 Celeron. A Lenovo possui a linha S145 com vários modelos, o que confunde um pouco o consumidor. A primeira coisa que chama a atenção é o design do aparelho. Ele é elegante e passa um ar premium. O notebook parece ser resistente e robusto. Outro ponto positivo é que ele é fino e leve, o que ajuda aquelas pessoas que se locomovem levando o aparelho na bolsa ou na mochila. A tela é grande e tem boa resolução para a faixa de preço, além de ter a função anti-reflexo. Em nossos testes, não foram identificados superaquecimento, o que mostra que o sistema de resfriamento é eficiente. A memória RAM de 4GB é um ponto positivo para a faixa de preço, pois boa parte dos concorrentes possui apenas dois. Além disso, ainda pode ser expandida para 8GB. O Ideapad possui ainda Bluetooth, o que facilita a transmissão de arquivos de forma offline e também leitor de cartões. A conexão Wi-Fi se mostrou rápida e sem maiores problemas. O touchpad responde bem aos comandos e o teclado é confortável. O HD é de 500GB, o que já é suficiente para a maioria das pessoas. Entretanto, para ter um desempenho melhor, você pode trocar por um SSD. O processador Celeron com Dual Core pode espantar algumas pessoas devido a má fama da linha. Entretanto, em nossos testes, tarefas simples foram executadas sem dificuldades. A experiência de navegação pela internet e o uso de programas de escritório como Office e aplicativo G-Suite foram satisfatórias. Agora, para jogos, o aparelho não é ideal devido a sua placa de vídeo e processador. A nossa conclusão é que o Ideapad S145 é ideal para aqueles que querem fazer tarefas simples como navegar pela internet, consumir conteúdos em vídeo e usar apps de escritório. Pode servir também para estudantes que precisam de um aparelho para realizar tarefas, ler textos e ver vídeo-aulas. Lembre-se que esse notebook e outros modelos são mais baratos em nossa loja. Entregamos em todo o Brasil. Se inscreva em nosso canal para mais vídeos sobre produtos e serviços de tecnologia e até a próxima!